3 quartos de 48 brinquedos é igual a, aqui eu tenho as opções. Então, vamos lá, pessoal. Quando a banca fala a metade de 3 quartos de 48 brinquedos, eu tenho que entender o seguinte. Esse D, ele indica multiplicação. Esse D também indica multiplicação. Então, eu posso pensar assim, ó. Metade de um valor, só para que vocês possam entender, é a mesma coisa que o valor dividido por 2. E o valor dividido por 2 é a mesma coisa que metade vezes o valor. Por que eu estou falando isso? Porque o D, ele indica multiplicação. Então, o aluno pode pensar assim, ó. A metade de 3 quartos é metade vezes 3 quartos. Esse D indica multiplicação vezes 48. Pronto, agora é só desenvolver. Eu posso desenvolver essa multiplicação de frações de várias formas, viu, Júlio? Mas como assim multiplicação de frações? Você não vê. Mas aqui, eu tenho o denominador 1. A forma tradicional é multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. 1 vezes 3 dá 3. 3 vezes 48. 144. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 1 é 8. 1 é o elemento neutro do produto. 144 dividido por 8 dá 18. Então, o nosso gabarito é a letra D. Então, aqui eu fiz de maneira bem direta, tá? A maneira tradicional em relação à multiplicação de frações. Mas, claro, eu poderia fazer de outras formas. Nesse tipo de questão, muitos alunos pensam, poxa, é só pegar o resultado e dividir por 2. Sim, a gente pode fazer assim também. Eu vou mostrar uma outra técnica que o aluno poderia fazer e também estaria correto. Olha só. Eu não quero a metade de 3 quartos de 48 brinquedos. Eu poderia fazer assim, ó. Eu posso pegar 3 quartos de 48. O D sempre indica a multiplicação. Pegar tudo isso e dividir por 2. Não tem problema nenhum. Quem fez assim está certinho. Aqui tem 1, a gente não está vendo. Tá bom? Aqui que a gente pode fazer. 3 vezes 48. 144. 4 vezes 1 dá 4. Tudo isso sobre 2. 144 dividido por 4 dá 36. E 36 dividido por 2 dá 18. E eu posso apresentar outras formas de resolução, tá, pessoal? Em todas elas, eu vou chegar ao resultado, que é 18. Eu vou mostrar agora uma das formas de resolução através do raciocínio de simplificação. Porque é possível simplificar quando existe a multiplicação. Muitos alunos não gostam de simplificar. Mas eu garanto. A técnica de simplificação, ela reduz os cálculos. Ela facilita o aluno, né? Na hora da resolução da questão, tá? Ela vai facilitar a vida do aluno, olha só. Mais uma solução. Seria uma terceira. Eu tenho aqui, ó. Metade de 3 quartos de 48. O que eu poderia fazer, pessoal? Embora muitos alunos não gostam. Eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso fazer 2 vezes 4, que dá 8. Aí o 2 não existe mais. O 4 não existe mais. Porque agora é 8. E eu divido 48 por 8. 48 dividido por 8 dá 6. E 3 vezes 6 vai dar 18. Gabarito, letra D, da mesma forma. Eu sei que muitos alunos não gostam, Júlio. Eu acho mais fácil sem simplificação. Nesse caso, até pode acontecer. Mas, pessoal, acreditem. Existem questões que só são possíveis de serem resolvidas com raciocínio de simplificação. Então, é importante que vocês entendam, beleza? Show de bola. Então, reiterando aqui na questão, o gabarito é a letra D. 18. O gabarito é 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 o gabarito. Obrigado.